Olá, eu me chamo Fabiane Castilho e esse aqui é o meu canal onde eu compartilho os meus trabalhos em crochê e também em tricô. Se você é um adepto a essa arte, junte-se a mim se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho para receber as notificações. Hoje você vai acompanhar a dica da execução desse chapéu que está sendo muito utilizado no verão 2022. Vou tentar colocar no manequim aqui, não dá. O espaço aqui é pequeno. Eu fiz ele no tom índigo, fica escuro aqui na câmera. Essa cor aqui é o fio jeans, tá? Essa cor aqui é 8736, o índigo, ele fica bem escuro. Mas eu vou utilizar um fio mais claro para essa execução. Vamos lá para a lista de materiais. Eu vou utilizar um novelo do fio jeans da Círculo. Ele tem a textura de 757. Essa cor é o azul médio 8739. Nós vamos precisar de uma fita métrica, a agulha que eu vou utilizar é a de 4 milímetros. Nós vamos precisar também de um marcador de ponto e uma tesoura para arremate. Se você for utilizar um fio com a textura menor, você só vai fazer carreiras a mais. Pode trabalhar com o fio que você tiver em mãos aí, tá? Então, eu vou tirar o meu fio do centro aqui do novelo. Vou fazer aqui um anel mágico. Eu deixo minha pontinha maior porque eu gosto de fazer um arremate. Faço um X aqui no meu dedo, venho com a agulha, passo por baixo. Já fiz aqui o meu círculo, ó. Dou a laçada e puxo novamente. Fiz uma correntinha. Agora, duas correntinhas. Geralmente, a gente começa um trabalho com três correntinhas, só que eu vou começar com duas. E agora, eu vou fazer 11 pontos altos dentro desse meu anel mágico. Então, eu já tenho aqui as duas correntinhas que vai contar como um ponto. Então, nós vamos ficar com 12 pontos no total, tá? Duas. Três. Três. Fiz aqui os 12 pontos no meu anel. Eu agora vou fechar. Lembra que eu fiz aqui só duas correntinhas? Eu vou trabalhar em espiral. Então, eu vou fazer a minha laçada e no próximo ponto aqui em cima, ó, na segunda correntinha, eu vou fazer o meu ponto alto. É o meu primeiro ponto da segunda carreira. Eu vou vir com o marcador e vou marcar ele aqui. Ok? Agora, eu vou fazer dois pontos altos em cada ponto de base. Então, eu vou fazer mais um ponto alto na mesma base que eu peguei em cima daquela correntinha, né? E das duas correntinhas, a mesma base. Eu só fiz duas correntinhas aqui, por quê? Pra não ficar um espaço muito alto aqui. Muito grande. Aqui, ficou um espacinho pequeno. É, bem dizer, imperceptível. Um encosta no outro aqui, fica imperceptível. Nós vamos trabalhar assim, em espiral, pra não ficar aquela correntinha marcada na troca de carreira. Então, agora eu vou seguir com dois pontos altos em cada ponto dessa minha base. Um, dois. Eu apertei um pouco o meu ponto, porque eu tenho a mania de apertar no início. Então, eu vou continuar aqui até o final dessa carreira. Cheguei aqui no final da minha carreira, eu vou retirar esse marcador. Vou fazer um ponto aqui e voltar com o meu marcador, tá? Ó, um ponto. Então, essa carreira agora, eu vou trabalhar com um aumento. Tô fazendo aqui um aumento, ó. Eu já tinha feito um ponto, fiz aqui um aumento. Um ponto alto. No próximo. Agora, no próximo, eu vou fazer um aumento. No próximo, eu vou fazer um ponto alto. Então, essa carreira será toda assim. Um ponto alto, um aumento. Um, dois. Como o fio é grosso, o trabalho rende. Um ponto alto. Um aumento. Então, eu vou até o final da carreira e volto com vocês. Eu cheguei aqui no final da carreira. Eu quero lembrar que eu estou fazendo uma peça do tamanho M, tá? A circunferência é de até 56 centímetros. Se você for fazer um tamanho G, você já vai gastar dois novelos. Então, vamos lá. É, eu vou retirar aqui o meu marcador e vou para a próxima carreira. Eu vou iniciar a próxima carreira com um aumento. Um aumento. Coloco o marcador aqui no primeiro ponto. Para mim não errar onde é o início do meu trabalho. E vou fazer agora dois pontos altos de separação. Um, dois. E um aumento. Um, dois. Um ponto alto. Dois pontos altos. E um aumento. Em toda essa carreira. E volto aqui com vocês. Um, dois. No próximo, o meu aumento. Um, dois. Cheguei aqui no final. Então, vamos recapitular. Eu iniciei com 12 pontos. Na segunda carreira foi um aumento em cada ponto de base. Na terceira carreira eu fiz um aumento, um ponto, um aumento, um ponto. Na quarta carreira eu fiz um aumento, dois pontos, né? Então, agora eu vou fazer um aumento e três pontos. Então, um aumento, volto com o meu marcador. E vou fazer três pontos. Uma, duas, três. E novamente, um aumento. Finalizei a carreira e adiantei aqui um pouquinho. Nessa carreira, eu já estou fazendo um aumento e quatro pontos altos de intervalo. Já é a quantidade suficiente para o tamanho que eu desejo. Se você for tecer o seu gorro num tamanho adolescente, você vai tecer até completar 16 centímetros. Um adulto, 17 centímetros a 18. Um masculino, que tem que ser maior, de 19 centímetros a 20. Se você estiver utilizando um fio com tex menor que esse, do fio jeans, então, obviamente, você vai fazer mais carreiras. Então, você vai partir para cinco pontos e um aumento. Na próxima carreira, seis pontos e um aumento e aí em diante. Até completar o centímetro desejado. Terminei aqui a minha carreira e ela ficou com 17 centímetros. Eu cheguei aqui no final, nós agora vamos mudar o nosso ponto. Então, como eu vou trabalhar com um ponto tela, vai ser um ponto alto, uma correntinha de espaço e um ponto alto. Vai ficar essa diferença aqui, ó. Aqui vai ficar fechado e do outro lado vai ficar o ponto tela, né? Então, eu vou tirar aqui o meu marcador. E no próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Note que já fechou o nosso círculo, ó. Ficou fechadinho. Se no asso ia ficar uma diferença. Então, eu fiz aqui um ponto baixíssimo. Vou fazer agora duas correntinhas, porque eu vou continuar trabalhando em espiral. Mais três, que é uma de separação. Vou pular o próximo ponto e no próximo eu vou fazer um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo uma base, no próximo eu vou fazer um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo uma base, no próximo um ponto alto. E aqui no final da minha carreira, eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz no início. Primeira, segunda, terceira aqui, eu vou fazer um ponto. Vou fazer meio ponto, pra não ficar uma distância muito grande uma da outra aqui. Vou continuar. Vou pôr o marcador aqui, né? Pôr o marcador aqui, que esse aqui é o início da minha carreira. Vou continuar ponto sobre ponto. Um ponto alto, um espaço, um ponto alto. Vou seguir assim por cinco carreiras. Cheguei aqui no final, vou fazer uma correntinha de separação. Tiro o meu marcador, e faço um ponto alto no próximo ponto. Opa! Ficou frouxo aqui. Um ponto alto no próximo ponto. Volto com o meu marcador. E vou dar continuidade aqui, fazer mais três carreiras. Eu vou seguir assim, né? Descendo, dessa mesma forma, ponto sobre ponto, até eu completar oito centímetros. E aqui é o final, pra não dar aquela diferença. Porque, ó, peraí. Vou tirar o marcador aqui. O certo seria agora, eu começar a trabalhar somente pontos altos. Vai ficar assim, ó. Esse espaço, e aqui, tudo ponto alto, ó. Tá vendo? Já vai ficar, vai dar uma diferença muito grande. Então, nós vamos arrematar aqui de novo. Fiz aqui um ponto alto. Uma correntinha. E aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Fiz as duas correntinhas. Vou fazer uma laçada, um ponto alto na mesma base. Eu fiz aqui um aumento. Eu finalizei... Eu finalizei aqui a parte de aumentos com quatro pontos e um aumento. Então, agora, eu vou fazer cinco pontos e um aumento. Então, eu já fiz aqui um aumento. No espaço aqui, um ponto. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E no meu próximo ponto, eu vou fazer aqui um aumento. E eu vou continuar aqui por toda a carreira, tá? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E um aumento. Cheguei aqui no final. Vou tirar o meu marcador. Vou fazer aqui meio ponto alto. Dou uma laçada e tiro tudo. Vou fazer agora um aumento no mesmo ponto de base, tá? Põe o meu marcador. E vou continuar. Eu fiz um aumento. Agora, eu vou fazer seis pontos altos. Eita! Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis pontos altos. E um aumento. Tá? Então, eu vou continuar em toda a carreira. Uma. Duas. Três. 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 Quatro. Cinco. Seis pontos altos. E um aumento. Cheguei novamente ao final. Retiro o meu marcador. E vou fazer um aumento aqui. Um. Dois. Coloco o marcador no primeiro ponto. Fiz um aumento. Agora, eu vou fazer sete pontos. E um aumento. Uma. Duas. Opa. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete pontos. E um aumento. Aumento. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete pontos. E um aumento. Então, eu vou continuar aqui e volto com vocês. Eu já adiantei aqui a próxima carreira. E essa eu estou fazendo com um aumento e oito pontos. Será a nossa última carreira da aba. Cheguei novamente ao final da nossa carreira. Vou tirar o marcador. E agora, lembra que aqui eu tenho que igualar. Pra não ficar essa diferença aqui. Muito grande. Eu vou vir aqui com ponto baixíssimo. E igualar o meu chapéu. Ó. Formar a aba redondinha. E vou dar continuidade aqui. Pra fazer o acabamento com pontos baixos. De fora a fora. Cheguei aqui ao final. Vou fazer um ponto baixíssimo. E tá? Fazer aqui duas correntinhas. E vou cortar o meu fio. Essa parte que sobrou, se você quiser fazer um enfeitezinho. Uma florzinha, né? Pra pregar nele. Também pode. Nada. A gente com a gente não perde nada. Então. Opa. Eu arrematei o meu fio. Vem com ele aqui por trás. Tô pegando muito assim. E dou duas correntinhas. E escondo isso aqui com uma... Agulha de costura. Apertei muito. Eu tenho essas agulhas de tapeçaria. Que é a mais grossa. Eu volto com ela pegando aqui dentro do fio. E agora é só esconder. Então, gente. Essa daqui é a minha dica dessa vez. Façam. Arrasem nesse verão. Com certeza será sucesso. Eu fiz um. A Poliane usou no domingo. E já saiu mais encomendas. Então. Bora lá. Então, está aqui o nosso bucket finalizado. Pra quem utilizou outro fio. Eu mencionei aqui, né? Que eu fiz um, dois, três, quatro carreiras. Essa aba ficou com sete centímetros. Então, gente. Espero que tenham gostado dessa dica de hoje. Façam que, com certeza, será sucesso na certa. Então, um abraço. E até a próxima. Ah! Não esqueça de me mostrar nas redes sociais. Ficarei muito feliz em ver o resultado. Um beijo!